Oi pessoal, oi do blog Pastel Fios Bem-vindos ao canal E hoje eu vou fazer um review de Olha aqui o que eu recebi Kawaii Box Essa Kawaii Box que eu recebi é do mês de setembro Então Tá um pouquinho atrasado Mas como Demora um pouquinho pra chegar no Brasil Então, né, eu vou fazer do mês de setembro E recebi umas coisas bem legais Eu acho muito fofa a Kawaii Box Pra quem não conhece Kawaii Box É um monte de São produtos Desde stationery, né Como também doces E coisinhas fofas, né Já diz, Kawaii Box Uma caixa cheia de coisas fofas Então, a Kawaii Box Pertence a Bleepo E a Kawaii Box Já é parceira do blog Faz bastante tempo Assim como a Japanese Candy Box Então Recebi Vou mostrar pra vocês o que eu recebi Recebi essa cartinha Né Dizendo Thank you Né E atrás Tem uma lista De produtos Né Que você vai encontrar Na Kawaii Box Essa aqui é de setembro, né Então tem ali Pokémon Pokémon Ramboon Candy Grab your dog and push I love your purse Aí vem toda a listagem de produtos, né Que foram escolhidas especialmente pra essa box, né Então é legal porque eles tem muito cuidado em escolher os produtos que vão pra cada caixa do mês E isso é um trabalho bem bonito, assim, bem delicado o que eles fazem, né De escolha dos produtos, o que os clientes procuram e isso é muito legal A caixa é toda fofa, né Vocês viram, né É uma caixa rosinha, bem bonitinha Né Tu já abre ela Ela já vem assim, né E junto também vem um papel, um papel manteiga, né Que eu vou tirar aqui pra vocês Porque depois eu mostro pra vocês como é que é o papel manteiga Porque ele tá escrito Kawaii Box, é muito fofo, tá Então eu vou começar a mostrar pra vocês o que que eu ganhei Vamos ver aqui, ó Eu ganhei esse coelhinho Que é bem fofinho, ó Ele é fofo mesmo, ó Ele parece que tem um silicone dentro E é marinho, então ele fica assim, né De pezinho Né, bem fofinho Né, todos são, ó São produtos licenciados, em todos novinhos com tag, né É bem fofinho mesmo Vamos ver o que mais Ó Ganhei essa niqueleira Acho que é uma niqueleira É bem fofa também Ai, que amor, olha Pendurar na bolsa Bota dinheiro aqui Um dinheirinho Ó É bem fofinho mesmo Eu gostei bastante O que mais? Ganhei um doce Aqueles doces de montar, sabe Aqui Depois eu vou fazer pra vocês Eu adoro esses doces japonês Depois tem que ver como é que é pra montar ele Porque não tá dizendo nada em inglês Eu vou ter que ir depois de buscar um tutorial Ou tentar entender as mensagens aqui atrás Ahm O que mais? Ai, que amor Uma caneta borracha Ai, não Tipo assim, ó Ah, que legal isso aqui É uma caneta Que tu escreve Ali só que assim, ó Tu não pode ver E daí Quando tu bota o flash Né Tem uma luzinha aqui Vai revelar o segredo É aquelas canetas Que escreve na luz negra Eu acho Que legal Invisible pen Muito tri Muito legal E super fofo Muito legal Mas eu gostei Gostei Bem interessante O que mais? Ah, isso aqui Ai Isso aqui é um pen memo Olha que fofo Tu abre ele Aí ele tem um caderninho, sabe Que tu pendura Eu vou abrir Será que eu abro? Tá tão bonitinho a embalagem Ah, eu vou abrir Vou abrir também Aquela caneta Ó Tem uns que eu vou abrir Já pra vocês verem Né Porque isso não tem graça, né Deixar tudo fechado Ai meu Deus Só que isso aqui é bem duro Não é que eu tenho unha dura É um casco Ó É assim Ai que fofo Ai que curtinho Ó Ai tem meu canetinho aqui Olha Que amor Onde é que abre? Ai aqui Ai que coisa bonitinha Olha aqui que amor Né Escreve as coisinhas Aí fecha, ó E tem uma cordinha Pra tu pendurar no teu pescoço E tem adesivos Olha Tem adesivinhos Pro tu Sei lá Botar nos memos Ai que fofo Porque vocês querem que eu abra a caneta Tá, vou abrir Só que aí depois, gente Eu vou ter que escrever De foto Pra vocês entenderem Que é a caneta, né Deixa eu ver Aqui Aqui Deu Ó Ó Olha, tem uma lupa Tem uma lupa, gente Essa é que Que coisa fofo E aqui tá a caneta Ó Parecia Tinha sido alguma coisa Um líquido Mas não Ó a canetinha Não tem cheiro Não tem cheiro Não tem cheiro E aqui tá a lampadinha Ah Que legal Uau Tá deba fazer o teste Pra vocês, tá Que mais Que cheiro Olha aqui Que fofo Dream Explore É tipo Um Moleskine É Moleskine, viu Olha que bonitinho Muito fofo E adorei Essa coisa Galaxy, né Bem bonitinho Dreaming Explore I will Que mais Ai É uma caneta Bem É uma caneta Ah, uma lapiseira Uma lapiseira De cupcake Verdinha Bem bonitinha Eu adoro essas canetas Essas lapiseiras Ih, que mais Que mais Que mais Que mais Elásticos de cabelo Muito fofos Também Gostei Depois eu vou fazer uns Não Uns Penteados Muito bonitinho Adorei O que mais Tem aqui Ah Jewelry Seal Olha aqui Isso aqui é muito legal Que tu pode fazer Tu pode botar Sabe Numa moldura Pode botar Na maquiagem Eu boto Essas coisas Na maquiagem Fica super bonitinho Pode botar No celular Fica bem legal E é bem Brilhosinho O que mais Tem Ai Que amor Um dos adesivos Que tem Coisinhas dentro Olha só Que fofo Gostei Deixa eu abrir Aqui a embalagem Pra vocês verem Ó Muito bonitinho Viu Tem coisinhas dentro Você viu a obra Tem cheiro Tem cheiro de bala Gente Tem cheiro de morango Nunca foi adesivo Com cheiro Que legal E Aqui é um doce Dá pra ver Que eu acho Que é uma bala De coca cola E era gummy Mas eu vou testar Pra vocês Vou testar agora Se bem que eu tô Não vou testar agora Porque aquele lá Não tem como testar Então eu vou testar Esse aqui Desculpa o barulho No fundo Gente Esses cachorros Assim De bebês Chorando Não é apartamento Não é gummy É de coca Coca cola É aquelas balas Meio farelenta Sabe É boa Não sei se eu não tenho Essas balas Falha dentro Mas o gosto é bom Muito Gosto de coca cola E acabou Esse foi A Kaui Box Do Médio Setembro Aí assim Vem os folders Aqui dentro Vem esse Folder Bonitinho Aí se tu tem que Botar a hashtag Kaui Box E se tu compartilhar Pode ganhar Então tu ganha 5 dólares por amigo Quando tu indica E também Olha só que legal Eles tem Outros folderzinhos De propaganda De produtos Que eles tem Available Disponíveis Que é o Pushing the Cat E o Tsum Tsum Do Disney Que legal E tem Free shipping World E as outras A Blippo Eles são bem Grandes Eles tem Kaui Box Né Tem Kaui Box Blippo Tem Japanese Candy Box E Kaui Distribution Então É uma empresa Especializada Em tudo Que é Kaui Tudo que é Cute Tudo que é Foco Muito bom Né E eu acho Bem legal O trabalho desse Ah sim Eu ia mostrar pra vocês O papelzinho Foco aqui Não sei se vai dar pra ver Que vai no fundo Da caixa Olha Acho que tá colado E aqui ó E aqui o papelzinho Pô Olha só querendo Papel manteiga Com todos os escritos Kaui Box Então assim Esse foi o review Do Pastel Cubes Né Para Kaui Box Quero agradecer muito O Blippo Kaui Box Né Por ter enviado A caixa E fiquem atentos Porque vocês também Vão poder ganhar Uma Kaui Box Sim Eu vou fazer um sorteio Né O Pastel Cubes Junto com a Kaui Box É fazer um sorteio E você vai ganhar Uma Kaui Box Então Eu vou disponibilizar Depois o link Abaixo Né Na descrição Do vídeo Pra vocês participarem Do sorteio Legal né Vocês também vão Poder receber Uma caixa Cheia de coisas Fofas também E eu acho que vocês merecem Todos os seguidores Do Pastel Cubes Todos os seguidores Da Blippo Da Kaui Box Merecem esse Esse carinho Muito obrigada Por ter assistido o vídeo E é isso E a gente se vê No próximo Fiquem atentas Ao sorteio Depois eu vou botar O app Pra vocês Né Participarem Do sorteio Muito obrigada Beijo E até a próxima Tchau Tchau